Os atendimentos médicos de crianças reduziram durante a pandemia. Alguns hospitais registraram uma queda de mais de 80%. Nós vamos conversar agora com a nossa repórter Gabriela França ao vivo, que vai explicar pra gente por que que isso aconteceu. Bom dia pra você, Gabi. Oi, César. Um ótimo dia a você, a todos que nos acompanham. Pois é, uma queda que impressiona bem no outono-inverno, que é a época das doenças respiratórias, né, César? No inverno, as pessoas se aglomeram mais, deixam as janelas fechadas, ficam sem muita ventilação, mas estamos num ano totalmente diferente, num inverno mais quente, com temperaturas altíssimas, e isso já explica um pouco a queda. Mas eu vou repassar sua pergunta à doutora Alessandra Geisler, médica pediatra, que trabalha aqui num hospital que é referência em pediatria e que também teve redução de 60% no atendimento. Doutora, bom dia. Por que essa queda? Bom dia, Gabriela. Bom dia a todos no estúdio. Sim, esse ano estamos vivenciando um ano atípico. Além do isolamento por conta do coronavírus, as crianças especificamente estão em home office, como os pais, sem escola desde março. Isso fez com que houvesse um aumento no número de uso de máscaras, aumento de higienização das mãos, diminuição da socialização entre as crianças, fazendo com que houvesse essa diminuição do número de contactoantes e de doenças respiratórias. Aqui no Hospital Municipal Infantil Menino Jesus, em São Paulo, na mesma época, o ano passado, nós tivemos 11 mil atendimentos pediátricos, quando a gente fala em consultas ambulatoriais e pronto-socorro. Esse ano, no mesmo período, nós diminuímos para 4.500. Então, isso é expressivo, além por conta do coronavírus das crianças estarem isoladas, usando máscaras, fazendo higienização das mãos, foras da escola, elas também, o inverno não foi tão rigoroso. Então, ontem nós tivemos temperaturas na casa dos 30 graus, diferente dos anos anteriores. Outra situação também que ajuda a contribuir, é o receio das pessoas procurarem atendimento médico. Então, elas realmente vêm em caso de extrema necessidade, que sempre são as orientações necessárias, né, pronto-socorro, a gente sempre acaba procurando no caso de emergência. Isso faz com que os casos menos graves, onde as pessoas conseguem lidar em casa, elas acabam ficando em ambiente domiciliar e não procurando atendimento. Os pais estão com medo, né, doutora? Sim. Eles têm medo de pegar o coronavírus, mas, ao mesmo tempo, é importante ressaltar que a gente precisa continuar o tratamento das crianças e dos adultos. Tratamentos não devem ser interrompidos. E o receio de pegar o coronavírus, fazendo as medidas de distanciamento, isolamento, lavagem de mãos, uso de máscaras, mas mantendo também o tratamento adequado das crianças. É isso. Doutora, muito obrigada pela conversa com a gente e por fazer esse alerta também super importante para os pais, né? Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia. Obrigado pelas informações, Gabi. Um ótimo dia a você.